Quando você partiu Se modificou Só ficou a saudade Dos momentos Feliz no amor Dói no peito, dói Destrói meu coração Não dá pra suportar amor As marcas da nossa paixão Dói no peito, dói Destrói meu coração Não dá pra suportar amor As marcas da nossa paixão Minha amada já não sei viver Indomada longe de você Minha amada já não sei viver Indomada Minha amada já não sei viver Indomada longe de você Minha amada já não sei viver Indomada Minha amada já não sei viver Dói no peito, dói Destrói meu coração Não dá pra suportar amor Por as marcas da nossa paixão Minha amada já não sei viver Indomada longe de você Minha amada já não sei viver Indomada Minha amada já não sei viver Indomada longe de você Minha amada já não sei viver Indomada longe de você Minha amada já não sei viver Indomada Quando bebe todas Se sente na lua Não sai da rua Vai pra lá e pra cá Pede mais um copo Que é extravasar Quando chega em casa Sua cama Tá vazia É papo de aibebe todas Pra esquecer Garçom Mais um gole por favor Garçom Mais um gole por favor Vai pra pudinha Vai beber Sai pra pudinha Pra beber É papudinha Sou papudinha E ninguém tem nada a ver Vou beber Vai pra pudinha Vai beber Sai pra pudinha Pra beber É papudinha Sou papudinha E ninguém tem nada a ver Vou beber Quando bebe todas Se sente na lua Se sente na lua Não sai da rua Vai pra lá e pra cá Pede mais um copo Que é extravasar Quando chega em casa Quando chega em casa Sua cama Está vazia É papudinha E bebe todas E bebe todas Pra esquecer Vai pra pudinha Vai pra pudinha Vai beber Sai pra pudinha Pra beber É papudinha Sou papudinha E ninguém tem nada a ver Vou beber Vai pra pudinha Vai pra pudinha Vai beber Sai pra pudinha Pra beber É papudinha Sou papudinha E ninguém tem nada a ver Vou beber Eu vou sair Pra conhecer O meu parar Levo comigo A emoção De poder te encontrar Eu vou sair Pra conhecer O meu parar Levo comigo A emoção De poder te encontrar Seja em Marudaua Juro Teua Seja em Purussar Talvez em Nova Timboteua Pode, Senhor Eu salvo a terra Sor e Santarém Para, ó Bebas Ou Belterra Seja em Castanha Ou Cameta Seja em Budual Talvez em Leiras Do Pará Pode ser em Bragança Ou a Fuá Breves de Lituia Ou São Francisco Do Pará Que coisas lindas Vou encontrar Bororoca No Rio Capim E a Cachoeira No Rio Guamá Muitas praias lindas Noites de Luar Noites de Luar Em dias de Sol Vou correndo bronzear Pode ser Mosqueiro Ou Caribe Pode ser Oteiro São Domingos Do Capim Seja em Baitetuba Ou Redenção Seja em Portel Por Ionóbulis Ou Baião Eu vou sair Pra conhecer O meu Pará Levo comigo A emoção De poder te encontrar Eu vou sair Pra conhecer O meu Pará Levo comigo A emoção De poder te encontrar Pode ser Viseu Ou Anaxás Seja Dom Deseu Tucuruí Ou Carajás Seja em Capanema Ou Marabá Seja em Primavera Ou Santo Isabel Do Pará Pode ser Salinas Ou Pujaru Seja em Moaná Pinhagapi Ou Toméaçu Su, já deixa EU Seja em Moaná zero Quinta Eu vou pegar o ladrão Eu vou deixar ele bofando na prisão Ladrão Eu vou pegar o ladrão Pra ele deixar de andar roubando o coração Eu vou pegar o ladrão Eu vou deixar ele bofando na prisão Ladrão Eu vou pegar o ladrão Pra ele deixar de andar roubando o coração De qualquer jeito eu vou pegar esse safado Ele vai ver o sol nascer quadrado E se arrepender de roubar o coração Ladrão Ele já está com os dias contados Já foi multado Vai ser condenado Sem direito e sem perdão Ladrão Sou cabo Dizem que eu sou cão Podem me chamar de cabo Cão Prende o ladrão Sou cabo Dizem que eu sou cão Podem me chamar de cabo Cão Prende o ladrão Sou mal De qualquer jeito De qualquer jeito eu vou pegar esse safado Ele vai ver o sol nascer quadrado E se arrepender de roubar o coração Ladrão Ele já está com os dias contados Já foi multado Vai ser condenado Vai ser condenado Sem direito e sem perdão Ladrão Sou cabo Sou cabo Dizem que eu sou cão Podem me chamar de cabo Cão Prende o ladrão Sou cabo Dizem que eu sou cão Podem me chamar de cabo Cão Prende o ladrão Sou cabo, dizem que eu sou cão Podem me chamar de cabo, cão Prende o ladrão Fortaleza do ar Macabeiras, aguri Marco zero do Equador Que beleza estar aqui Fazendinha, araxá Vou te amar no quebra-mar Sob o brilho do luar Natureza, macapá Fortaleza do luar Macabeiras, aguri Marco zero do Equador Que beleza estar aqui Fazendinha, araxá Vou te amar no quebra-mar Sob o brilho do luar Natureza, macapá Paraíso tropical, paraíso do amor Você pode ser feliz com certeza Paraíso tropical, paraíso do amor Você pode ser feliz com certeza Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Pode ser feliz com certeza Pode ser feliz com certeza Pode ser feliz com certeza Macapá, eu amo você Paraíso tropical, paraíso do amor Paraíso tropical, paraíso do amor Paraíso tropical, paraíso do amor Você pode ser feliz com certeza Você pode ser feliz com certeza Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Pode ser feliz com certeza Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você peux crer Macapá, eu amo você Macapá, eu amo você Depois do primeiro beijo Não consigo te esquecer Essa é o meu maior desejo Passo tudo por você Seu beijo de 15 minutos Me deixou maluco e apaixonado Por isso tudo que eu mais quero É ter você sempre ao meu lado Não esqueço aquela noite Que saímos por aí Curtimos o bar do parque E a água de coco em Guaracê Como é você recordar A beleza que a vida nos traz Você é a garota mais bela É a fera que me trouxe a paz Você é a garota mais bela É a fera que me trouxe a paz Depois do primeiro beijo Não consigo te esquecer É o meu maior desejo Passo tudo por você Seu beijo de 15 minutos Me deixou maluco e apaixonado Por isso tudo que eu mais quero É ter você sempre ao meu lado Não esqueço que saímos por aí Curtimos o bar do parque E a água de coco em Guaracê E a água de coco em Guaracê Como é doce recordar A beleza que a vida nos traz Você é a garota mais bela É a fera que me trouxe a paz Você é a garota mais bela É a fera que me trouxe a paz Você é a garota mais bela Tchau, tchau, amor Eu vou partir Já chegou a hora Vim me despedir Quero dizer Que te amo Viver sem você Sei que vou sofrer Mas por favor não chore, não Eu sei você triste a solidão Pra quem ama alguém O nosso amor não vai ter fim Você é tudo para mim Vou levar você no meu coração Tchau, amor Até o dia quando eu voltar Tchau, amor Não vai outro se entregar Tchau, amor Até o dia quando eu voltar Tchau, amor Não vai outro se entregar Mas por favor não chore, não Eu sei você triste a solidão Tchau, amor Não vai outro se entregar Tchau, amor Não vai outro se entregar Tchau, amor Até o dia quando eu voltar Tchau, amor Não vai outro se entregar Tchau, amor Até o dia quando eu voltar Tchau, amor Não vai outro se entregar Eu sei que o dia magoou meu coração Agora vive querendo o meu perdão Faz de tudo pra me encontrar Tenho medo de me apaixonar outra vez Parece que não entendeu Você pra mim morreu Não quero mais os teus carinhos Quem decidiu fui eu agora Eu não quero mais te ver Quem decidiu fui eu agora Eu não quero mais sofrer Você pra mim morreu agora Bye bye Tchau baby, tchau baby, tchau baby, tchau Bye bye Tchau baby, tchau baby, tchau baby, tchau Sei que um dia magoou meu coração Agora vive querendo o meu perdão Faz de tudo pra me encontrar Tenho medo de me apaixonar outra vez Parece que não entendeu Você pra mim morreu Não quero mais os teus carinhos Quem decidiu fui eu agora Eu não quero mais te ver Quem decidiu fui eu agora Eu não quero mais sofrer Você pra mim morreu agora Bai Bai, tchau baby, tchau baby, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou amar Numa noite linda De verão Quero te encontrar Mosqueiro ou salina Saúdo ao Eu vou amar Suas praias tão lindas Um acento sol Lago da princesa eu vou ficar Pra te namorar Da praia grande ao Murovira Vou beber aquela ilha Ela vive no meu coração No Atalaia ou Salinas Vou andar por toda a praia Vou ver o pôr do sol Da praia grande ao Murovira Vou beber aquela ilha Ela vive no meu coração No Atalaia ou Salinas Vou andar por toda a praia Pra ver o pôr do sol Pra ver o pôr do sol Pra ver o pôr do sol Da praia grande ao Murovira Vou beber aquela ilha Ela vive no meu coração No Atalaia ou Salinas Vou andar por toda a praia Vou ver o pôr do sol Da praia grande ao Murovira Vou beber aquela ilha Ela vive no meu coração No Atalaia ou Salinas Vou andar por toda a praia Vou ver o pôr do sol Pra 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 ver o pôr do sol Tava na beira do rio, olhando pra marizinha Quando eu e ela ficava, quando eu ficava, ela ia Eu tava na beira do rio, olhando pra marizinha Quando eu e ela ficava, quando eu ficava, ela ia Tava voltaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Tava voltaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Eu quando o moço remava, na subida da maré Jogava a belanja da rafa, lá estava a jacaré Eu quando o moço remava, na subida da maré Jogava a belanja da rafa, lá estava a jacaré Eu tava na beira do rio, olhando pra marizinha Quando eu e ela ficava, quando eu ficava, ela ia Eu tava na beira do rio, olhando pra marizinha Quando eu e ela voltava, quando eu voltava, ela ia Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Eu tava na beira do rio, olhando pra marizinha Quando eu e ela ficava, quando eu ficava, ela ia Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o rimo na proa, cuidado com a ventania Cabocotaria a canoa, tinha pluma na montaria Bate com o remo na proa, cuidado com a ventania Acabou a lutaria, canoa, te abrumar na montaria Bate com o remo na proa, cuidado com a ventania Acabou a lutaria, canoa, te abrumar na montaria Bate com o remo na proa, cuidado com a ventania Olha o boto, olha o boto, olha o boto do mar Na desponta da maré ele pode buiar Se eu encantei qualquer um ele pode lançar Não tem medo de luar Olha o boto, olha o boto, olha o boto do mar Na desponta da maré ele pode buiar Se eu encantei qualquer um ele pode lançar Não tem medo de luar Homem de branco meia noite vai à festa Na escolha quase sempre é a mais bela Todo elegante é logo sempre notado Sua encantada ele leva para o mar Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com seu chapéu, de palha o seu chapéu Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com seu chapéu, de palha o seu chapéu Olha o boto, olha o boto, olha o boto do mar Na desponta da maré ele pode buiar Se eu encantei qualquer um ele pode lançar Não tem medo de luar Olha o boto, olha o boto, olha o boto do mar Na desponta da maré ele pode buiar Se eu encantei qualquer um ele pode lançar Não tem medo de luar Homem de branco meia noite vai à festa Na escolha quase sempre é a mais bela Todo elegante é logo sempre notado Sua encantada ele leva para o mar Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com seu chapéu, de palha o seu chapéu De palha o seu chapéu, de palha na cabeça Com o seu sapato